Tu lê meu pontal, não há nada igual no mundo. Tu lê meu pontal, tu lê minha pontal, não há nada igual no mundo. Oi gente, eu sou a Débora Nascimento. E eu sou o José Loreto. Somos atores e apaixonados pelo Rio de Janeiro. Estamos aqui gravando o comercial de TV da Calçada. Para o seu novo lançamento residencial. Eu e o José somos apenas um meio de contar essa história. Importante mesmo é quem vai comprar, esperar ficar pronto, ficar ansioso, fazer planos, imaginar o apê da vida sendo construído, decorado e desfrutado. É pra esses que a Calçada faz tudo isso que você vê aqui. É pras pessoas que buscam um lugar legal pra morar. E pra quem batalha pra conquistar as coisas na vida. É, mas como é difícil falar tudo isso na TV, em apenas 30 ou 60 segundos, a gente vai contar pra você mais sobre essa história. Olha só. Depois dos condomínios na Barra da Tijuca, como a Península, o Rio 2 e a Cidade Jardim, que são quase bairros inteiros, a melhor oportunidade da cidade é um bairro inteiramente planejado dentro do Recreio dos Bandeirantes. Nenhum local vai receber tanta atenção em termos de infraestrutura e investimentos econômicos. O Recreio valoriza cada dia, com a chegada do metrô até a Barra pela linha 4, as estações de BRT e o túnel da Grota Funda. Mas é, em um novo bairro chamado Pontal Oceânico, que existe uma oportunidade única. É um bairro inteirinho planejado, com infraestrutura urbana completa, segurança, serviços e lazer para toda a família. Um endereço privilegiado com natureza exuberante, entre o mar e a montanha, e pertinho das praias mais lindas da cidade. Agora, você vai conhecer um lugar mágico. Afinal, vai ser difícil acreditar que ele existe. Inspirado em lugares de beleza única, com estilo de vida associado à tranquilidade e ao bem-estar, a Calçada criou um condomínio no Pontal Oceânico, que é a mais perfeita tradução de uma vida superior. Três e dois quartos com suíte, apartamentos, garden e coberturas duplex. Tudo com acabamento padrão calçada e diferenciais exclusivos. Do Lênin ao Pontal, não para de igual. Do mundo, do Lênin ao Pontal. Do Lênin ao Pontal, não para de igual. 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 E cuidar do planeta também é uma forma de fazer você relaxar. Relaxado você vive melhor. Tá vendo só? A calçada está construindo um lugar diferente de verdade. Um condomínio onde tudo foi planejado e criado para que quem for morar lá seja o centro das atenções. E esse lugar se chama Maui Unique Life Residence. Vale a pena saber mais. Pode ser a chance de alguém viver de verdade a vida que sonhou para a família. Se você é corretor e trabalha apresentando boas oportunidades para quem quer mais da vida, aproveita. Com certeza o Maui é perfeito para vários dos seus clientes. Agora, se você está assistindo esse filme porque o Maui pode ser para a sua família, provavelmente ele é. Pergunta mais para o seu corretor. Um beijo. Abraço. Maui Unique Life Residence. Calçada. Confiança se constrói.